Olá, amigos! Seja bem-vindo ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. E hoje eu estou com a seguinte questão. Qual o próximo número da sequência? 1, 3, menos 1, 5, 7, menos 2. Para aí um pouquinho o vídeo, tenta resolver, que já já eu volto com a resolução. Bem, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Essa é uma questão que vem caindo bastante em concursos. E aqui, na verdade, nós temos duas sequências, tá? A gente tem aqui uma sequência formada pelo número 1, certo? Então, aqui eu tenho 1. Além do 1, eu tenho aí o 3. Além do 3, eu vou ter o 5. Além do 5, eu vou ter o 7. Então, está aí. Essa aqui é uma sequência, certo? E eu tenho uma outra sequência também. A cada dois números, eu tenho aqui menos 1. Além de menos 1, eu tenho aqui menos 2, ok? E assim vai, tá? Então, eu tenho uma sequência dentro da outra. Veja que na sequência de cima, cada número é gerado com o incremento aí do número 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E assim vai, ok? Ou seja, o próximo número aqui, se a gente for calcular, vai ser 7 mais 2, que dá quanto? Dá 9, ok? Já na sequência de baixo, eu tenho menos 1, menos 2. Então, é uma sequência decrescente. O próximo é o menos 3. Agora, basta eu ver qual vai ser o próximo número. O próximo número vai ser da sequência aí de cima ou vai ser da sequência de baixo, né? Então, a gente precisa ver isso aí. E aqui eu vejo que eu tenho dois números de cima, um da sequência de baixo. Dois números de cima, um da sequência de baixo. Então, o próximo número vai ser os dois de cima. Ou seja, seria o 9. E depois, se eu quisesse ainda o outro, seria quanto? Seria 11, beleza? Então, aí são os números. No caso, como ele quer o próximo, vai ser o 9. Muito bem, pessoal. Se você gostou aqui do vídeo, curte, compartilha, se inscreve para que a gente possa estar chegando a mais pessoas. Agradeço a todo mundo que acompanha. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!